Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e hoje eu estou gravando esse vídeo porque eu recebi um material que é inacreditável o presidente da Câmara de Vereadores de Piuma confessa um crime e confessa que está protegendo, escondendo outro crime olha o vídeo do que ele falou na sessão plenária tem um filmagem printado e guardado, arquivado comigo de servidor da prefeitura chegando aqui, dentro do celular, me oferecendo 15 mil reais 15 mil reais para poder fazer parte de um outro grupo isso para mim que é falta de respeito onde no momento eu poderia ter chamado a polícia militar e ter dado voz de prisão isso aconteceu, isso para mim é falta de respeito tentar corromper uma autoridade, um presidente de Câmara, isso é falta de respeito Vereador, eu vou dizer para você que a população quando vota no vereador ela espera que o vereador seja o cara mais correto, íntegro, transparente e que denuncie qualquer irregularidade o primeiro papel do vereador é fiscalizar e o senhor confessa que tem provas de um crime mas que está guardada, é guardada para quê? é para chantagear, é para ameaçar ou está protegendo porque o criminoso é seu amigo? eu vou essa semana a piúma, vou dar entrada na Câmara é imagem pública, nós temos direito, eu vou solicitar essas imagens nós vamos descobrir quem é o criminoso que tenta comprar vereador e queremos explicações do presidente da Câmara porque está escondendo uma prova e não encaminhou ao Ministério Público para você que mandou esse vídeo para a nossa equipe e que está pedindo ajuda porque não confia mais na Câmara de Vereadores que me passou informações de outras irregularidades nós vamos fiscalizar tudo essa semana ainda eu vou a piúma pode continuar acreditando, pode continuar enviando material porque aqui vocês tem voz eu vou compartilhar tchau 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 tchau